A palavra de vida eterna dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11 Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos Pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua Cheios de espanto e admiração, diziam Estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas Habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia Da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Sirene E também romanos que aqui residem Judeus e prosélitos, cretenses e árabes Todos nós os escutamos Anunciar as maravilhas de Deus Na nossa própria língua Querido irmão, querida irmã Chegou o dia de Pentecostes O derramamento do Espírito Santo prometido por Jesus Enviado por ele e pelo Pai Para consolar a igreja Advogado Paracto Consolador Luz que ilumina Fogo que aquece Este é o Espírito Santo que conduz a igreja Deus escondido Deus silencioso O mesmo Deus com o Pai e o Filho Mas que conduz a igreja pelos caminhos da história É o Espírito Santo Que põe em nossos corações A sede da verdade É o Espírito Santo Que dá fortaleza Para nós testemunharmos Nosso Senhor Jesus Cristo É o Espírito Santo Que sustentou e sustenta Mártires do Evangelho É o Espírito Santo Que nos leva A espalhar a boa notícia De Jesus Onde quer que nós estejamos O que devemos fazer hoje É apenas pedir Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles o fogo Do vosso amor É palavra de vida eterna Amen Amém 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 Legenda Adriana Zanotto